Ai, que medo. Episódio 2, Graves. Tumba, né? Coisa boa. Você está terminando o que sobrou do seu lanche. As consequências das suas ações ainda não conseguem te alcançar, o que é bom. Não tem nada de interessante no jornal, né? Eu não terminei de ler. Mas faz uma semana, as chances de que vai aparecer algo agora são mínimas. Só deixa eu se checar. Ah, que tédio. Por mais... Quanto tempo a gente pode ficar aqui, de qualquer forma? A gente está quase sem dinheiro. Tecnicamente, eu tenho dinheiro. Eu só não posso sacar agora sem revelar a minha localização para o banco. Então, sem dinheiro. E eu não sei por que eles insistem em verificar a minha identidade para cada merda de coisa. Tipo, caralho, só quero ficar em... O quê? Por que você precisa saber quem sou eu? Estou pagando adiantado, não? Então não é como se eu pudesse dar um golpe neles. O quê? Ele não é, sério. Eu juro que eu ouvi disparos ontem à noite. Mano, por que vocês querem fazer isso? Ou será que foi você? Não atirei nada. Ainda. Ah! O quê? Acho que eu deixei a minha mão no quarto. Realmente queria que você não fosse tão indiferente, sobretudo o tempo todo. Ah, para. A gente não pode ficar cagando um na cabeça do outro por causa da coisinha que acontece. Verdade. Vamos só... O quê? É sério? É sério? Caralho. Mano, eu tenho medo. Agora não. Tanto não ver as notícias. Oi, Emily. Não vai ter nada falando sobre nós aí. Não importa quantas vezes você cheque. Tanto faz. Você já achou a arma? Aliás, arruma as suas coisas. A gente tem que sair de manhã. Ender, eu tenho coletado os jornais desde que vocês chegaram. O marido está vazio. Senta o cor. Recuperou só. Piedade que não é a sua. Mas enfim, a arma do guarda agora pertence a você. Ei, tira a sua bunda gorda do caminho. Bunda? Acho que você quis dizer os meus peitos grandes e maravilhosos. Sai da frente, sua vaca. Caraca. No final vai ter cabecas rolando. O quê? Infelizmente, não consigo assistir as notícias dos espíritos gordos. Você pode sair da frente, querida irmã minha. Eu não sou gorda. Como eu poderia ser depois de passar fã por tanto tempo? Não, você está certa. Mas você também está no caminho. Peça desculpa. Me desculpe pelo fato de que você não entende que eu estou tentando assistir TV. Você é sortudo que eu te amo demais para te meter bala. Eu aprecio esse fato. Eu apreciaria você também. Se mexesse um pouco para a esquerda. Você deveria dizer que me ama também. Eu amo. Agora sai fora. Agora eles estão bem de vida, né? Acho que eu deveria colocar ela de lavar roupas enquanto eu ainda posso. Então, amigo. Tudo feito de nada. Ótimo, valeu. Eu sou amor de pessoa. Você é tão sortudo de me ter com você. Sim, sim. Eu cozinho. Eu limpo. E eu sou um banquete para os olhos. Enquanto isso, o que você faz? Assiste TV o dia todo como desleixado. Para com isso. Você não vai estar nas notícias, Andy. Devia ter esperado por isso. Ó, o que você vai fazer sobre isso, Andy? Vou focar de novo. Você vai. Você quer que eu faça isso? É, qual é? Eu tô brincando. Só pra dar umas risadas. Vou achar lá que a gente tava de boa. A gente tá. Só tô brincando. É só um apelido. Supera isso. A única coisa que eu pedi de você. E é simbólico, idiota. Você e o seu romantismo. Enfiei na sua bunda. Não sei o que eu tava esperando. Olha, eu tô me comportando. O que mais você quer? Eu tenho sido tão boa com você. Você tá? Porque eu estou com a impressão de que é exatamente o oposto. Sim, sim. Você acha que eu sou terrível? Você quer ver como é que eu realmente não me comporto? Poderia ser tão pior. Eu deveria te mostrar o quanto terrível eu realmente sou. Vai, Fetch. Aí você vai descobrir que eu sou bem menos amável do que o Andy. E agora, para as notícias não tão importantes. Um dos férios em quarentena teve uma pequena situação. Tanto demais. Foi só um incêndio que transformou o lugar todo em cinzas. Todo mundo morreu. Sim, todo mundo. A representante da companhia de águas tá aqui com a gente hoje. Tem algo que você gostaria de adicionar? Sim. Minhas condolências para os meus da família dos mortos. Esse bloco de apartamento certamente não era uma bagunça. Mas minha estrada estava sendo queimada completamente. Portanto, é muito triste que isso aconteceu. Para aliviar a tristeza, você deveria experimentar a Toxissoda. Que acabou de lançar três novos, deliciosos, sabor... Isso é assim, ó. Parece que tem algo de errado com o seu microfone. Tenho certeza que você quis dizer que ia experimentar o nosso confiável Bubble Popley. Que é a nossa patrocinadora. E que não faz seus órgãos sangrarem pela bunda, diferentemente de certos alternativos. Enfim, por hoje é só. Sintonize novamente mais tarde para mais notícias boas para animar o seu dia. Aquele era o nosso apartamento, não era? Era. Sendo o modo de tempo correto, de fato. Eu deixei o fogão ligado. Disseram que todo mundo morreu. Ah, isso é ótimo, né? Eles devem achar que morremos também. E todas as evidências de nossas aventuras foram incineradas. Tenho minhas dúvidas. Deixa eu falar, lê que tudo ia dar certo. Precisamos do fato de que estamos sem teto e praticamente sem dinheiro. Tanto faz. As coisas claramente vão se resolver sozinhas. Eu vou dormir um pouco. Boa noite. Vou ficar acordada um pouco mais. Talvez as notícias da noite tenham mais informações sobre o incêndio. Fique à vontade. Como sempre, você cai no sono sem se importar com nada. Alguém entrou no quarto. Aqui. Acorda. A gente tem que ir. Levanta. Eu tive uma visão. A gente está prestes a morrer. A gente tem que ir agora. Que porra. Pô, e a roupa? Então, quer ficar por aqui e ver se o assassino dá as caras? E o que eu fiz para merecer ser assassinada do meu sonho, de qualquer forma? Talvez seja um pouco arriscado ficar aqui. Você não sabe o que me viveu. Claro, assumindo que alguém vai aparecer. E vai aparecer, tenho certeza. Então, você fica esperando. Então, você fica esperando. E esperando. E esperando. E esperando. Entra o acende do seu quarto cigarro. Caralho. Mais uma. Bela forma de torrar dinheiro. Caguei para você. Estou entendiado e com frio. Você provavelmente está com frio porque essa merda fode com a sua circulação sanguínea. Beleza, mãe. Te deixo impotente também, por sinal. Não acho que eu vou estar vendo alguma garota no futuro próximo de Copé-Fla. Já joguei isso. Até hoje não durmo? Que medo. O que te impede? Ah, já disse que já deu? Você fica quieta, cara. Achava que a gente estava se escondendo? Eita, o cara. Sorte é sua. Eu não era o cara que você estava se escondendo. Que é cortar sua garganta. Apesar de que ele parecia bem familiar. A gente não comeu aquele cara. Não fala isso em voz alta. Ah, desculpa. A gente não fatiou aquele cara e guardou ele no nosso freezer? Ashley, qual é? É sério. Eu acho que tem mais de onde ele veio. Então, onde você acha que ele estava indo? Para onde? Uma festa de drogas? Por que você está me perguntando? Tanto faz. A gente devia seguir ele? Estou tentando ver se a minha visão vai se tornar realidade ou não. Não é como se nós dois tenhamos que ficar aqui. Você realmente não quer ficar aqui sozinha no meio da noite. Mas você também está curiosa sobre o que esse cara que parecia com o cultista está aprontando. Ah, tá bom. Você vai. Dá volta logo. Você é o Andrew. Que bom. Então você... Vai não ir lá. Que? Eu vou só. Você viu pra onde ele foi? Só que aí é beco, certo? Espera. Espera. Segurem a porta, por favor. Corre, otário. Corre. O elevador desce antes que o terceiro cultista possa entrar. Ha, ha, ha. Malditos sejam vocês, pirralhos. Igual o gogó. No sonho. Não sei o que é isso, mas estou com medo. Deve ser meia, meia, meia. Número do capeta. Ih, é isso mesmo. Mas é claro. Eu não sei nem por que eu consideraria a possibilidade de ser qualquer outra coisa. Ah, que? Quem te deixou entrar? Desculpa, não devia estar aqui? Esse é um evento privado. Sai, sai. Essa é a festa de sexo, demônios. Que? Espero que não. Minha mulher ia me matar. Que diabos você está falando? Não existe algo assim. Eu tenho uma esposa. Isso não. Não existe uma festa de sexo, demônios. Ah tá. Só parte de invocar demônios, então? Digo, isso é o que me falaram, mas... Escuta. Que diabos te convidou? Você nem está vestido direito. Certo, desculpa. Eu não sabia que tinha um código de vestimenta. Eu não sei o que a gente falou sobre hoje. Mas você pode catar coquinho. Tá bom. Vou ir. Sem ofensas. Não acredito nisso. Eles literalmente convidam qualquer um hoje em dia, hein? Só significa que os seis olhos estão ficando popular. E aí, vamos estar felizes com isso. Estou achando que o nosso vizinho era parte do clubezinho desses caras. Mas a gente está bem longe de casa. Talvez se juntem em vários locais? Ah, é a senhora essa. Ah, pô. Nem tinha visto. Só chutei mesmo. Mas será que esses caras conseguem invocar demônios? Digo, o nosso vizinho conseguiu eventualmente, porém... Decidi entrar de alguma maneira para descobrir. Tancada. Ah, tem um negócio ali no lojo. E agora? Já terminou? Estou checando para ver se você não está morto ainda. Alguns pesadelos são assim. Não tenho pesadelos. Esse foi o primeiro que eu já tive. O quê? Sério? Eu não tenho nada além de pesadelos. De qualquer forma, eu estou bem. Pode voltar a ficar besbilhotando as cultistas. Eu ainda não sei como eu vou conseguir entrar. Deixa eu falar para cair fora. Ah, preciso de cigarro. Vai fumar em outro lugar. Já tive o suficiente de ficar vendo você fumar hoje. Está aqui, Kof. Roupa no banheiro. É, teoricamente, né? Por isso que eu tinha vindo aqui, mas... Não parece nada. Olha o meu joguinho favorito dessa década aí, mano. Cara. Nem te conto, mano. Porcaria. Peraí, eles estão dormindo no mesmo... Vou ignorar que eu vi isso. O quê? Tá complicado. Cara, não é possível. Deve ser... Bicho misto. Eu fui. Por que eu ligo o que esses palhaços estão fazendo. Você decide que se alguma forma de proceder não surgir antes que você termine de fumar, você vai desistir. Mas aí, quando você está apagando o seu cigarro, tem uma chave embaixo do pote de tuca. Ha, 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 família. Fala dela. Eita. Alguém deixou uma anotação ali. Para aquele que roubou a minha caçarola. Vou cortar a tua cabeça. A vida de escritório deixa merda em lugares diferentes. Tem uma anota amassada num lixo. Olha aí. Parem de comer almoço, esses animais. A parte de cima está cheia de bolinhos. A de baixo tem uns copos de papel. Top 10 diálogos. No carrinho tem um prato cheio de bolo. E uma máquina de café. Qual é desses bolos? É meio tarde para uma reunião de trabalho. O elevador está subindo aí, tá, pô. Você se esconde no armário de limpeza. Ah, isso vai levar a duas viagens. Esmulgando no decorrer do caminho, com o xista, leva um dos carrinhos o elevador com ele. O cara vai vir buscar o outro carrinho logo. Remove os copos de papel. Por quê? Você certamente poderia se enfiar dentro do carrinho, mas isso também seria visto imediatamente. Você arranca uma das cortinas. Daquele cortina. Ué. Por quê, gente? Aê, pô. Sim, vai se enrolar na cortina, com o fantasma e se enfiar dentro do carrinho. Hum. Ah, e o cara não ligou. Pô. Curtista rapidamente e enfia um pedaço de bolsa a boca. Ó, Lorde Sombrio, isso é muito bom. A gente leva até o elevador. Como esse carro é tão mais pesado do que o outro? Só tem gente burra nesse jogo, né? Poderia ser? O peso dos meus pecados? Não! Ok, ok. Fica calmo. Ninguém tem que saber. Isso fica entre mim e o diabo. Só acha naturalmente. Já começaram? Eu não consigo ver nada daqui. Pois bem, todo mundo. O ritual já está pronto. Agora eu sei que vocês estão animados com o café grátis, mas, primeiramente. Todos juntos agora. Se revele, Lorde Desconhecido. Isso é tão legal. Mostra-se para nós. Lorde Desconhecido. Os cultistas ficam chamando Lorde Desconhecido pelo tempo. Mas está ficando cada vez mais claro de que nada vai aparecer. Uau, olha essa tentativa amadora. Minha Ashley invocou um desses de primeira. Minha Ashley? A verdade é que isso provavelmente não é bom, né? Eu sinto que o Lorde Desconhecido está conosco hoje, mas apenas em espírito. É, eu trouxe os carrinhos aqui para baixo. Mas alguém roubou um dos bolos de não sei quem. Oh, podemos comer agora? Minha Ashley, kkkk. Entendi, Andrew. Pois é. Sim, por favor, aproveita. Onde está a sua tônica? Ah, desculpa. Negócio é que eu acabei derramando café nela. Idiota. Agora que você tem as suas respostas, você sente falta da Ashley. Uau, alguém está despido. Ei, a gente já não te mudou cair fora? Oh, já acabou? Como que foi a invocação? Ah, não! Olha, cara, você está estregando toda a vibe com essa sua roupa. Pois é, você não pode vir aqui vestido assim de novo. O ponto inteiro é que a gente não sabe quem é quem. Quer saber? Acho que você está certo. Que vergonha. Vou sair imediatamente. Ah, é. Bom. Tenho certeza de que isso não aconteça de novo. Tenha uma boa noite. Dá para voltar aí com a Ashley e pegar o dinheiro nesse baú. Baú. Povo lesado, viu? É lesado, né? Eu sou a Ashley. Eu sou a Ashley. Você até era de bebida, não? Eu sou a César? Sim. Eu estava falando de se bater com a César. Eu sou a César. Eu sou a César. Eu sou a César. Eu sou a César para comer os doces e ver o demônio. Eu sou a César. Eu sou a César. Eu sou o Péssimo. Eu sou o César. Absolutamente. Onde apareceu. Onde apareceu, pai? Também. Eu não entendo. Tenho certeza que era uma visão assim. Tipo... Se houve um carro. Aquele. É ele. Aquele é o cara que cortou a nossa garganta no meu sonho. Caramba, ele simplesmente até o nosso quarto desse jeito. Você não duvidava de mim? Ontem ele conseguiu a chave. Se é a casante, você não pode ir embora. A gente tem que... Ai, não chega de falar assim. A gente tem que liberar o quarto logo na manhã, de qualquer forma. As nossas coisas ainda estão lá. Que coisas. A gente vendeu a maioria do lixo que você está acumulando. E eu posso viver sem o lixo ou as roupas. Bom, como certo, alguém já falou sobre. Não podemos continuar gastando dinheiro comprando novas roupas. Eu não vou arriscar a minha vida entrando lá dentro para resgatar suas minhas. Resgatar... Na verdade, é o melhor sutiã. Isso novo é muito ruim. Ainda não estou interessado. Na verdade, por algum motivo, ainda estou menos interessado agora. Você não sabe de nada sobre meus problemas. É porque não é você que está com o peito fodido, filho da puta. Compartilhe da dor dela. De qualquer forma, eu ainda acho que a gente tem que matar ele. Isso não é um roubo qualquer. Está especificamente atrás da gente por algum motivo. Tipo, de alguma forma, a gente desachou. Então, mesmo que a gente corra agora. Ele ainda está acostumado atrás da gente. Isso não está errado, mas... E por que ele ainda está no quarto? A gente nem está lá dentro. Bom, se eu fosse ele, eu iria imaginar que a gente saiu para pegar comida ou algo do tipo. Então, ele provavelmente só está esperando a gente entrar para poder matar a gente. Dificilmente, já que ele quer que isso seja silencioso. Ele com certeza está escondido no armário ou algo do tipo, esperando a gente voltar para dormir. Aí vai matar a gente no nosso sono, na nossa visão, de novo. Você sabe disso como? Eu sei porque é o que eu faria. Além do mais, ele está usando uma faca. Então, tem isso. Olha, Andrew, só confia em mim. Eu já pensei nessas coisas. Você decide não questionar por que ela pensa nessas coisas. Agora chega de ficar enrolando. Vamos entrar lá dentro e fingir que a gente esqueceu alguma coisa. Daí a gente vai levar ele para um lugar menos notável. E depois? Você não tem que perguntar? Vou salvar. Tem dinheiro para pegar, Lara? Vou pegar o dinheiro. André. Andrew. Sim. Por que estamos aqui? O assassino está no nosso quarto. Você não gosta da ideia de entrar em um quarto onde alguém está querendo matar a gente? O que você quer fazer, então? Por que me trazer aqui? Não tenho certeza. Me deixa pensar. A gente liga? Bom, sim. FBI, mais que oficial. Voltei, filho. Não vi coisa ainda sobre esse jogo. Tensa. É, nem eu vi. O funcionário deveria vir checar. Aí a gente rouba ele. O cartão de acesso dele. E a gente faz barulho. É a polícia que vai checar a gente. Meu Deus, FBI aqui. Pois é, filho. Pelo menos tem algum funcionário aqui a essa hora. Eu acho que aí vem a nossa vítima. Não use. Deixa eu cuidar disso. Ah, achava que eu era o último aqui. E aí? Você já terminou lá embaixo? Sim. Quem é você? Somos responsáveis pela comida. Teve algum problema com a quantidade de bolos? E isso... Pois é, é... Um deles são mil, de alguma forma. Bem, o sumo é bom. Se importa se dermos uma olhada? Do quê? Os carrinhos já foram levados pela... Companhia de comida? Na verdade, eu não estive mais cedo no clube. Como eu disse, eu sou da Companhia de Comida. Eu estive aqui o tempo todo. Só tô vendo se há crimes aqui. Tem crime não, mano. Nesse jogo? Não tem. Não tem, mano. Tem infração. Infrações. No código penal. Mas crime? Jamais. Talvez tivesse alguma confusão com a quantidade de bolos. Então seria um problema se nós dessemos uma olhada. Vamos lá. Tá bom? Por aqui. Que diabo você tá fazendo? Shhh. Bilbo, os carrinhos já foram levados. Não entendo. Só queria ver se o bolos tinha caído em algum lugar por aqui. Mas eu tô começando a achar que alguém roubou ele. Mas nós vamos tirar conclusões precipitadas. Talvez ele tenha simplesmente sido colocado no lugar errado por aqui. E aí, amigo? Vem aqui por um segundo. Sim? Você achou o bolo? Diga. Sunshão. É sangue ou tinta? Tinta. Mas quando nós chamamos o Lorde desconhecido, a gente passa sangue de verdade por cima. Olha só. De quem? A gente compra o açougueiro. Bom, não é à toa que nada aparece, então. Ah, o que isso quer dizer? Você tá tentando invocar com sangue velho que tá parado numa prateleira, só Deus sabe por quanto tempo. Não iria aparecer pra isso também. Eu confio no método dos seis olhos. Talvez vocês devessem focar em arrumar esse negócio das comidas. Eu vi que se você oferecer sangue, todos os seus pecados serão perdoados. Onde diz isso? Não que eu conheço algum ladrão. O Lorde desconhecido diz. Não me diz que você não sabe nem isso. Mas que devota. Quanto sangue você acha que é? O suficiente pra desenhar esse círculo. Deve ser bastante. Hum. Só por diversão talvez eu faça isso. Ótima ideia. Me dê essa mão por um segundo. Você corta o dedo dele. Ai! Aí está. Da hora. Vou desenhar um círculo com isso. Então eu vou ir acendendo as velas. Não esqueça da música. Meu Deus do céu. Lá vem. Onde está o botão de dar play? Duvido que o Lorde seja controlado aqui. E já então. Ou deveria saber. E crânios rolaram. Imagina o quão contente os seus olhos... Os seus olhos. Os seus olhos. Ficaria. Se nós conseguíssemos invocar o Lorde desconhecido. Talvez a gente possa até ser convidado para o círculo interno dele. Seria tão legal. Caraca, achei. Que tipo de reação é essa? Estava esperando uma identidade, um cartão de crédito ou algum tipo. Se você não está feliz com o que tem, eu fico feliz de tirar isso das suas mãos. Vou te dar metade. Sério. Por que não? A esse ponto todos os nossos gastos são compartilhados de qualquer forma. Obrigada. Mano. 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 Ela disse obrigada, papai. Cara. E essa conversa está ficando cada vez mais... Sugestiva. Enfim. Cara, onde será que bota a música? Ah, tá. Feito. Estou livre dos meus pecados. Eu digo, o círculo está pronto, mas eu também estou livre dos meus pecados, como eu sempre estive. Beleza, então... Saia. Saia de onde quer você esteja. Diga, esse demônio que a gente está invocando aqui é real. Claro que ele é. Nós simplesmente não somos dignos da presença dele. Ou talvez você só tenha dado sorte na última vez. Ou talvez você deveria tentar invocar ele também, porra. Tudo o que você está fazendo é ficar aí parado, assistindo. É verdade, nós todos deveríamos dar o nosso melhor, mesmo que você não esteja vestido apropriadamente. O que pode ser a razão pela qual a loja desconhecida não quer nos ouvir? O que eu deveria fazer, então? Eu não quero acabar que nem o nosso vizinho. A gente poderia comprar uma estúmica do... Só invoca, é simples assim. Só convida ele pra cá. Se não peça algo a ele sem terminar de oferecer, vai ficar tudo bem. Ela não faz ideia do que ela está falando. Por quê? Mas ela não é a pessoa que conseguiu fazer isso na última vez. Então, o que sou eu pra dizer? Quer saber? Tá bom. Mas se eu morrer, a culpa vai ser sua. Demônio, demônio, sai pra fora. Não, sai pra fora. Fala como se você realmente quisesse que algo aparecesse. Sai pra fora, sai pra fora. Sai pra fora, sai pra fora. Sai pra fora. Não, nem mate, nem mate ela. Ah, mas pode matar outro cara. Lorde desconhecido. É um pouco maior do que o último? Lorde desconhecido, me desculpe. Me desculpe pelo bolo. A entidade está dizendo alguma coisa, mas você não consegue entender as suas palavras. Desculpe o quê? Cara, não consigo ouvir direito. Você consegue? Talvez o Lorde desconhecido não fale a nenhuma, não. Não conseguiu estabelecer um meio de comunicação antes da arte que é te adiado. A presença do Lorde desconhecido começa a se esvair. Pera, 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 não vai. Preciso de um favor seu. Olha, você pode ficar calmo nesse cara. O quê? Bem, isso foi interessante. Interessante? Você? Você disse? É, eu sei o que eu disse, mas olha... Eu não lembro a sua alma de qualquer forma. Você sabe das rotas do jogo? Tipo, qual caminho vai pegar, o enterro, o declínio? Não. Pra mim só tinha, literalmente, um final. A esquisitice já tava feita. Então, qual o problema? Qual o problema? Sua, sua puta! O que você disse? É, cuidado com o que você fala, puta. Nós somos dois. E você é um só. Vocês dois são horríveis. Não é à toa que o Lorde desconhecido só foi embora. Porque, demônios, como todos nós sabemos, eu tenho coisas horríveis. Você cara é idiota. Só percebeu isso agora, seu idiota. Ei, você precisa ser idiota pra reconhecer um idiota. Quem é o idiota? Perguntou o idiota. Esqueci isso. Vamos dar uma fala aqui. Ótimo, vamos. Não pense por um segundo que eu não vou falar aos seus olhos o que aconteceu. Quem liga? Com tantos olhos, você imaginaria que aí veria você chegando. Isso nem faz sentido, idiota. Mas você... Ei, vamos lá. A gente tá indo. Boa escolha. Você pode ter certeza de que a gente nunca mais vai pedir os seus serviços de comida de novo? Aí. Você pode chamar o elevador pra gente? Saiam vocês? Qual era o problema dele? Ah, gente. Tudo faz. Fala o... Demônio da motosserra. Demônio da motosserra. Como é que faz agora? Esses finais aí depende de quê? Ótimo. Agora você pode focar no que está na frente de você. Tadá. Sou eu. Vai ser sempre seu... Vai ser sempre seu eu. Você gosta ou não? Olha aqui, você... A gente tá com um pequeno problema, lembra? O... O quê? Lei, lei, né? Você disse lá atrás. Não disse isso. Eu disse lei. Isso só foi porque eu não queria usar o seu nome de verdade na frente daquele idiota. Tô de boa com o lei. Um apelido de um apelido. Tô de boa com o Ashley. Então esse é o apelido que vai ficar. Tanto faz. Você não dá de ideia, eu espero. Bem, de qualquer forma, aquela invocação foi uma merda. A gente chegou mais longe do que os outros chegaram antes. Realmente acho que tem alguma coisa a ver com você. Não importa agora. Quem é que você assassina pra lidar com? A gente tentou o seu... O que quer que tenha sido aquilo? Então agora a gente vai fazer as coisas do meu jeito. Justo. Foi perda de tempo não. A gente pegou 600 dólares. Beleza. Deixa isso comigo. Essa deve ser a coisa mais idiota que a gente já fez até agora. Pessoalmente, eu acho que lançar fogo de artifício dentro de casa foi mais idiota. Mas, opiniões. Que se você me permite comentar, também foi a ideia sua. Tinha 12 anos. Você devia ter me parado. Então eu deveria te convencer a não fazer isso? Ah, calma sua boca. Só vem comigo. Você é Ashley. Ai, que medo. Ninguém apareceu pra te matar ainda. Ai, meu Deus, Andrew. Eu acabei de me tocar que a nossa caminhada noturna até a loja me deixou com sede. É mesmo? Vamos voltar pra loja do posto de combustível. E já que nós queremos ser, ah, bem rápidos com isso, vamos pegar um atalho pelo parque. Onde nós podemos brincar dentro dos arbustos e escondidos de tudo. Como isso soa? Terrível. Vamos lá. Não tão rápido. Deixa eu pegar as minhas coisas primeiro. Eu acabei de perceber que eu não confio nos funcionários daqui. Salvar. Se eu entrar aqui, eu morro. Roupas limpas. Roupas limpas. Você está segurando a porta aberta pra mim? Que cavaleiro. Só pra entrar um pouco de ar fresco. E os sons da cidade. Ainda logo, vai pegar suas coisas. Já peguei. Quer arrumar o carro? Pra acordar todas as pessoas de redondezas? Por que diabos você gostaria de fazer isso? Eu achava que você queria, você sabe, matar o cara. A última coisa que a gente precisa é de uma audiência. Sério? Ah, é. Cárrafo tem alarme. E aí, pelo menos eu perguntei antes de fazer. Ele está vindo atrás de a gente ou não? Não sei. Chava que ele iria? Vamos achar um lugar que a gente possa emboscar ele. Que lugar? Se tem arbustos. Sei lá, aqui. Aqui, essa árvore vai nos esconder bem. O que a gente vai fazer se ele ia ficar no motel? Bom, acho que daí a gente só vai embora. Nossa. A gente vai crescer olhos atrás das nossas cabeças e ficar de olho constantemente em todo momento. Ah, que saco. Não acredito que eu estou querendo que ele apareça agora. Bom, não se sinta mal sobre assassinar o assassino. Nessa nota... Não está comigo. Você vai fazer eu fazer isso de novo? Ah, você está com uma faca. Você consegue. Ah, eu estou ouvindo passos, eu acho. É, acho que eu espero. Eu nunca usei uma arma. Merda, eu acho que ele parou. Não consigo ouvir mais nada. Minha, a gente sussurrou muito alto. Sabe da gente? Por que parou? Para ver o que a gente está fazendo? Aposto que isso tudo parece suspeito para caralho. Isso não parece nada. Ele nem deveria conseguir ver a gente por causa dessa... Então, não, você tem uma ideia. Oh, seu garotinho encerrado. Não, a gente não pode fazer isso aqui. Ei, lá vou eu. Venha me encontrar. Não quero... É, acho que, sério, eu não sei como esse troço funciona. Sem me desmigotar. Seu Andrew. Peço alguém que passou pelos arbustos. Opa. Atirar. Atirar! Foi? Ele está morto? Bom trabalho. Sabia que você ia conseguir. E tem algumas palavras que eu gostaria de dizer, mas essa não era certa. Nenhum momento certo para isso. Vamos indo antes que alguém venha ver o que está acontecendo. Nesse caso, a gente mete bala neles também. Não acho que a gente vai ter sempre tanta sorte. Ah, é? E que porra foi aquilo? O que foi que? Se correndo para fora no meio do nada. O quê? Se precisar de me desculpa para começar a ficar mexendo nos arbustos. No momento que o assassino pensou que você estava me procurando, ele ficou parado esperando para te matar. Não sabia que você tinha uma arma e que ao invés disso você ia matar ele. Eu sou uma puta gênia. E se ele tivesse um arbusto para onde você saiu correndo, hein, gênia? Bom, e não estava. Ah. Para de reclamar, deu tudo certo. Me avisa a próxima vez que você tivesse as ideias de gênio. Que aí eu te convenço a não seguir com elas. Você é Ashley? Caraca, coceira no olho. Calma aí, mano. Estou com a lava aberta aqui. Tomar um banho rapidão. Quero ver o jogo até o final. Ih, será que dá para completar o jogo hoje? Isso aí é louco. Estou com asma. Inclusive, vou até fazer uma bombinha agora, mano. Só um minuto. É, agora é só esperar. Fala, Pedro. De boa. Agora que eu botei na live que é... Angela e Leila e o pessoal que está vindo. Engraçado. Caralho, 15 likes já. Isso aí é louco. Vou desregular meu sono pelo que eu achei essa vez. Eu aí, mano. Deixa eu botar aqui. Bora lá. Será que tem alguma coisa que a gente pode pegar nele? Acho que até essa faca pode ser útil. A gente só barba ele aí? Por que não? Contanto que ninguém tenha nos visto, quem vai imaginar que teria sido a gente? Porra, esse cara carrega facas com ele. É claramente um criminoso. Talvez as autoridades pensem que os amigos dele pegaram ele ou algo do tipo? Sempre otimista. Ah, tanto faz. Vamos indo logo antes que alguém venha para passear com um cachorro ou algo parecido. Ah. Aí sim, Keita. Deixa essas suas digitais por todo o cara. Ótima ideia. Ah, ele tá morto. Denji. Inclusive. Não sei se você já é inscrito no canal, mas caso não seja inscrito, por favor, se inscreva. Porque a gente faz vídeos aí. É um canal duplo, enfim. Que faz vídeos de vários jogos aí. Indie, Zonóvel. Enfim. Várias paradas aí, maneiras. Beleza, então vamos. Vê se esse cara tem algo de interessante no carro dele. Muita conversa sobre não deixar digitais. Tô ocupado demais pra se preocupar com isso. Seja trocou na porta, numa maçaneta, num volante. É de boa se for eu, certo? Tenho um envelope com vários papéis dentro. Mas eu tava de todos ler. O cara sem uma máquina de lavar, considere isso um recibo pelos seus serviços de limpeza. É um perseguidor. Tá tirando uma soneca no parque agora. Você realmente acha que isso é importante o suficiente pra contratar dois caras? Qualquer coisa, parece que eles acham que esse cara ia cuidar da gente. Só isso. Mas o negócio é, eu prefiro ser super cuidadoso do que morrer. Então agora você quer matar os nossos pais? Que ótimo. Você acabou de falar que a gente nunca mais vai poder falar com eles? É assim, que merda. Agora anda logo. Vou ficar maluco se nós dois formos pegos no carro de homem morto. Só porque a gente foi parado por algo ridículo assim. Não me faça então. Você quer ou não quer ir roubar os nossos pais? Disse pra eu fazer, Andy. Eu... Tá bom, o que você quer? Se isso for me irritar, você tá se tão cheio agora. Ah, qual é? É só brincadeira. Eu sei que não é brincadeira. É sim, você fica tão bravo. Só engraçado. Como se eu não te conhecesse, Ashley. Você já fez essa merda antes? Não faço inteira o que você tá falando. Você vai continuar falando Andy e Andy, até que eu me canso de ficar te corrigindo. De repente é Andy, Dayley e algo idiota. Tudo de novo. Que forma de interpretar a situação? Honestamente, eu tava brincando. Bom, nesse caso não é engraçado e você vai parar. Nada mais engraçado pra você. Bem, você vai dirigir ou o quê? Vou até tirar a pinta disso aqui, que possivelmente eu vou usar isso aqui como thumb desse vídeo. Só não quero nos colocar em perigo. Mas você não precisa ser tão rigoroso com isso. Mas eu preciso. Quando você é tão idiota com relação a isso, só dirige. Você tá brava? Só tô cuidando da gente. Ai, cara. Nossa, mas ela se faz vítima de uma forma. Dirige logo, Andy. Dirige, Andrew. Ele dirige, finalmente. E você decide dar ao Andrew o tratamento do silêncio até ele se desculpar. Você não tem certeza exatamente sobre o que ele tem que se desculpar. Mas você não vai perdoar o que ele faz. Então, enquanto... Pera aí. Então, enquanto você espera ele perceber que você não tá falando com ele, você cai no sono. Mas o quê? Você tá bem confiante do que tá sonhando. Mas ao mesmo tempo, você se sente perfeitamente acordado. Caralho. O quê? Quem tá aí? Cadê você? De onde eu tô? Você é outra visão ou o quê? A gente ficou até com medo. Sério, velho? Não a resposta. Então ela vai pisar em cima. Jogou algumas flores de rindos. Alma de piche. Te sumonei para... Não consigo sincronizar. O quê? Sua voz tá abafada. Eu não consigo ouvir nada. A voz continua falando, mas você não consegue entender nada. Tanto faz. Eu deveria focar nessa daqui de qualquer forma. Merda! Onde eu tô, tudo parece a mesma coisa. Eita, nós. Bem, você acabou de evitar de cair em um limbo infinito. Que sorte. Ai, você. Eu te invoquei antes, né? Humano? Você veio. Onde eu tô? Em um sonho. Eu te chamei aqui. Bom, você pode me acordar então? Tá lá no meio de um negócio? Você nem chega a pensar que você veio estar com medo dessa criatura alada de almas. Eu te invoquei para fazer um acordo. Legal, mas eu não posso agora. Se o Mendo quiser falar comigo, ele tem que saber que eu tô ignorando ele de propósito. A gente tá incômodo ou do tipo. Ele não poderia ligar menos pra briga de casal que você tá tendo com seu irmão. Ele continua falando e ignorando o que você falou. Você usou o meu presente. O quê? Foi útil ver o futuro? Sim, o amuleto que você me deu. Sim, tem sido muito útil. Obrigada. Então, gostaria de ver o futuro de novo? Oi, é boa, Vi. Nossa, tava vendo ela jogando o galo de quanto eu jogava do nada, veja mais. Claro, eu só tenho que continuar segurando ele, né? E está sem energia. Eu posso recarregá-lo? Quer fazer um acordo? Claro que você quer. Nunca foi uma má ideia fazer acordos conosco. Bem, vamos ver o que você quer. Almas. Bem, você não vai ter a minha. Então, se esse é o caso, pode... Não a sua alma de biche. Seria um insulto? De quem então? Pode ser qualquer um? Por que você não vai pegar mais almas de você mesmo? Eu não posso entrar no reino humano sem ser invocado. Assim como você não pode entrar aqui? Só consigo te alcançar graças ao meu talismã. Mesmo assim, alguém só pode interagir entre as dimensões por meio de acordos. Temos um acordo? Não entendo completamente, mas não posso falar que estou muito interessada. Eu realmente preciso voltar para o meu irmão. Se eu te oferecer um barro, você faz vontade de me botar o seu celular, certo? Certo. Parece bom. De fato, já tenho o maior modo hoje, entende? Não sei. Eu não estou mudando. Estou com receio. Não tenho nada a dizer sobre isso. Provavelmente não é o meu entendimento. A gente deve ser certo para falar sobre isso. Estarei esperando. Então está beleza. Vamos ver o que eu posso fazer. Então, como eu acordo? Como eu acordo? Você acorda quando a sua mente voltar para casa. Hã? Adeus, alma de peixe. A entidade foi embora. A tela para pisar em cima. Entendi. Então está bom. Dentro tem bolinho de limão disfarçado de bolho de aniversário. Ah, cara. Isso me que me traz nostalgia. Você se perde um pouco nos seus pensamentos. Eu cheguei. Ah, eles são mais mal. Hã? O que é isso que você tem aí? Minha professora deu para mim. Hã? Que legal da parte dela. Ela dá um para todo mundo nos seus aniversários. Nada especial. Ela não está sendo paga para isso. Então ela está fazendo algo a mais para tentar te fazer sorrir. Hã? E aí, Andy? Sim. Não é interessante que quando é o seu aniversário, seus colegas vêm aqui e tals. Mas quando é o meu aniversário, a gente nunca tem dinheiro para nada. Eu tenho alguns trocados aqui. Quer ir comprar um bom? Bom, não é como se meus amigos fossem aparecer de qualquer jeito. Eles sempre estão ocupados quando eu peço qualquer coisa para eles. Mesmo que ainda não tenha dito a data. Mas bom para a gente. Eu não sei. Vamos lá. Vamos pegar alguma coisa para você. Ok. Bons congelados. Fica quieto. Meu dinheiro é limitado. Credo. 20 dólares. Seja lá que merda, isso que for. Não. Obrigado. Você observa o quanto o Andy dá uma olhada nos bolos, ou mais especificamente os seus preços. Diga. Eu tenho uma ideia. Que tal ao invés de um bolo, a gente pega o pacote econômico de bolinhos? O quê? Esses bolinhos têm gosto de extrato de limão e tristeza. São colocados chantilly neles. Acho que você vai ter uma dúzia de bolos ao invés de um só. Ah, eu só não tenho dinheiro para comprar um bolo. Eu não quero ir de boa. Mas aí, você vai ter que assistir Esmaga Cérebros e Pessangrento 2 comigo. Isso tem restrição de idade. Você vai ter que falar com o pai para... Não precisa. A gente ainda está com ele. A gente está? Achava que a gente tinha ligado meses atrás. É, a mãe disse para a gente ficar com ele a soltura. E nunca mais voltar para aquela loja. Que pensamento de curto prazo. Bom, tanto faz. Fechou. Ah, eu. Morre, seu filho da puta. Não, meu pobre. Eu nunca mais vou... Ficar com a sua mulher de novo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ai, peraí. Por que você gosta desse filme mesmo? Porque me falaram que eu não posso assistir. Não, amei, claro. Bom, fez aniversário, Leilém. Obrigada, obrigada. Eu vou lembrar a nossa mãe de guardar um dinheiro para você ano que vem. Nada de bom. Hã? Achei esse lance de aniversário idiota pra caramba mesmo. Olha a boca. Mas é verdade. E daí que se passou mais um ano? Pois é, mano. É sem sentido de qualquer forma. Tipo, quem liga? Bom, eu ligo. Então, se nos dá um grande total de uma pessoa que liga. Tá bom. Eu vou te comprar um sozinho na próxima vez. E acontece que eu gosto desses polinhos de limão tristes. Então, adivinha que você vai ganhar ano que vem. E se eles pararem de fazer eles? Eles não vão. Mas se eles pararem, eu iria fazer meus próprios só pra te irritar. Deus, não. Pega... Pelo menos pega os de chocolate. Ela já pertencia ao CAPS. Né? O quê? Você gosta mais deles? Por que você não me falou na loja? Eu achava que você queria os de limão. Só porque eu achava que você gostava deles. Não. E você não acabou de falar que você gosta deles? Tava mentindo pra você continuar se fazendo desentendida. Ok, desculpa. Eu vou pegar o seu chocolate na próxima vez. Ná, tô começando a gostar desses. Obrigada, Andy. Você é um bolinho de limão favorito? Então, você finge gostar de mim? Bom, bom. Faz um pedido. Espero que meu irmão perca todos os seus amigos e nunca tenha um namorado. Uau. Valeu? De nada. Os bons e velhos tempos vêm. Ainda tem mais? Achava que esse caminho levaria pra casa. Meu Deus, tô tão cansada dessas flores. Ai, meu Deus. Ashley. Ashley. Andy, é você? Me tira desse lugar, cara. Eu acordo, não é engraçado? Tô tentando, babaca. Faz alguma coisa. Me ajuda. Ah, graças a Deus. Estava por um filho te levar pro hospital. Hã? Por quê? Seria nos ferrar, não? O senhor não tava acordando. Não importa o que eu fizesse. Deus, Ashley. Não é um susto desse jeito? Que horas são? Umas dez da manhã, mais ou menos. Nossos pais dele estão no trabalho agora. Então, quando você estiver pronta, eu acho... Você tá me tratando bem agora? Porque você me tratou igual merda no ano de passado. Eu te tratei da forma que você mereceu ser tratada. Na verdade, não. Fica isso. Considerando que você ficou enchendo o meu saco o dia todo. Eu acho que eu fui razoável com você. De qualquer forma, esse episódio se chama Andrew Ashley e a invasão do Lar do Cilar. Que tipo de imitação minha boca pra roubar dinheiro dos outros é essa? Não tô interessada. Bom, ela com certeza é inteiramente sobre roubar dinheiro. Hehe. Eu quero dizer... Boo. Não, obrigada. Nem tem, eu vi isso. Você gostou. Vamos nessa. Não, é horrível. Mas eu sou tão gentil que eu vou deixar rolar por agora. Por que diabos a gente tá no parque? Pois é. Olha o pedido dela, mano. Misericórdia. Estacionamento grátis. Esse é o porquê. Nossos pais viram em algum lugar estrada abaixo. Esse não pode ser o lugar certo. Olha o quão bonito tudo é. Né, mas desse sentimento realmente certo. Puro amor, ela é bem soft. Pois é. Grayson. Chiterson. Jones. Ahá, lá vamos nós. Não sai batendo na porta. Ninguém vem atender. Beleza, tamo de boa. Ah, qual é? Olha esse lugar. A gente tem um jardim e tudo. Grávida. Tô trancada. Não. Ué. Acho que já ela tá aberta. Você consegue alcançar? Não. Vamos com essa tábua. Ainda é muito alto. Me levanta. Então. Nada bom. Tá aberta, mas ela tá presa por uma trinca no outro lado da janela. Droga, meus dedos não conseguem alcançar. Gravito. Gravito. Essa aqui foi fácil até. Falando. Genéric. Invasão de residência. Pois é. Me dá a sua mão. Vou te puxar pra cima. Obrigada, mas eu preciso que você simplesmente abra a porta pra mim. Não tão rápido. Onde estão os seus modos? Muito obrigada. Irrável. Tenta de novo. Que trabalho excepcional. Essa foi uma performance de abalar o mundo. Sim. Agora não dá pra esperar. Essa situação é meio apertada com relação ao tempo. Bom, pode esperar, eu acho. Então só mais tarde. Desculpe sobre o que aconteceu com as crianças. Eu concordo. Nada que vem pro bem. Olha só. Já que o Andrew não vai terminar a faculdade tendo uma chance da minha filha poder ficar com os livros dele. Meu Deus. Acho que eu tô um pouco ofendida. Não é como se tivesse fotos em geral na nossa última casa também. Verdade. Mas agora que tem alguns, por que não colocar da gente também? Acho que somos muito feios pra sermos colocados à mostra. Certo, talvez seja isso. Você deveria dizer que eu sou bonita. Uma lareira. A gente tem uma lareira, Andrew. Sim. Isso é coisa de gente rica. Quem tem lareira dentro de uma casa? Não é tão anormal assim. Pelo menos não em casas antigas. Mas essa casa é antiga? Nossa. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho